Você conhece o Alprazolam? O Alprazolam é um benzo diazepínico e aí tem na sua estrutura a benzo diazepina e essa classe faz com que você age num receptor chamado GABA, que leva a sintomas de abstinência. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os principais sinais e sintomas desse medicamento que inclusive é fornecido pelo SUS em várias das cidades do nosso país. Mas antes de explicar quais são os seus sinais e sintomas, eu vou explicar pra você o que é a abstinência e como ela acontece. Então a abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que acontece quando você simplesmente diminui muito rapidamente a dose de um remédio ou suspende esse próprio medicamento. Então no caso eu vou explicar quais são os principais sintomas da abstinência desse benzo diazepina. Os principais sintomas são dores de cabeça, vertigem, mal-estar, irritabilidade, ansiedade, sintomas de tristeza, sono excessivo, insônia, dor abdominal, diarreia, náusea. Algumas pessoas até contam pra mim que parece que quando ela mexe a cabeça, parece que é um filme, ela mexe a cabeça e depois vem à vista assim, tamanha essa tontura que acontece. A pessoa pode ter constipação muito intensa e às vezes vem com um intestino muito solto, essa diarreia, tá? E também sudorese excessiva pode acontecer. Então é um conjunto de sinais e sintomas que geram bastante sofrimento pra pessoa que tá em abstinência desse remédio. Mas felizmente tem como minimizar e também tem como melhorar. Mas se você quiser, inclusive eu faço um vídeo que não é o foco desse aqui, mas você quer que eu faça um vídeo explicando sobre como lidar, manda pra mim em direct, Dr. Guilherme Labinas, ou deixa aqui nos comentários que eu explico pra vocês, que eu faço um vídeo explicando pra vocês, tá bom? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar, curtir e também se inscrever aqui no canal. Um grande abraço!